Queridos amigos e irmãos, a liturgia deste domingo, o vigésimo sexto, nos propõe de novo a reflexão sobre a nossa relação com os bens deste mundo. Convida-nos a vê-los não como algo que nos pertence de forma exclusiva, mas como dons que Deus colocou nas nossas mãos, para que os administremos e partilhemos com gratuidade e amor. Na primeira leitura deste domingo, o profeta Amós denuncia violentamente uma classe dirigente ociosa, que vive no luxo, à custa da exploração dos pobres e que não se preocupa minimamente com o sofrimento e a miséria dos humildes. O profeta anuncia que Deus não vai pactuar com esta situação, pois este sistema de egoísmo e injustiça não tem nada a ver com o projeto que Deus sonhou para os homens e para o mundo. O evangelho nos apresenta, através da parábola do rico e do pobre Lázaro, é toda uma catequese em que se aborda o problema da relação entre o homem e os bens deste mundo. Jesus dirige-se aqui aos fariseus como representantes de todos aqueles que amam o dinheiro e vivem em função dele. Na perspectiva do evangelista Lucas, a riqueza é sempre um pecado, pois supõe a apropriação em benefício próprio de dons de Deus que se destinam a todos os homens. Por isso, o rico é condenado e Lázaro recompensado. Temos mais uma parábola sobre a má riqueza. Notemos, em primeiro lugar, que a única parábola em que Jesus dá um nome a um dos protagonistas da história que ele inventa é esta. O pobre chama-se Lázaro. Este nome, em hebraico, significa Deus socorreu. É bem isto que Jesus fez pelo seu amigo. O rico, esse, é descrito com todo o fausto que o rodeava, vestidos luxuosos, festins somptuosos e cotidianos. Mas não tem nome. Ele é o rico. Aos olhos de Deus, os que ocupam o primeiro lugar são os pobres. Mas vamos mais longe. Uma frase é central no relato. Lázaro bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Uma frase muito próxima da parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo lamenta não poder comer as bolotas dos porcos. O filho mais novo simboliza, sem dúvida, o homem pecador fechado na sua solidão. O pobre rico é vítima do pecado do rico. Mas o resultado é o mesmo. Não são vistos por ninguém. Ninguém lhes dá atenção. Só os cães vão lamber as chagas do pobre. Temos aí uma descrição muito realista do que são muitas vezes as nossas relações. O rico é um nome anônimo. As nossas relações não são muitas vezes anônimas. Mesmo com os nossos mais próximos, não acontece, às vezes, que não os vemos verdadeiramente a ponto de esquecer simplesmente de lhes dizer bom dia, de estar atentos a eles? A indiferença é verdadeiramente um pecado que pode matar. Nomeando o pobre Lázaro, Jesus recorda-nos ao contrário, que para ele e para o seu pai, cada ser humano é olhado como único. Jesus veio compensar o olhar vazio e anônimo do rico. Veio socorrer todos os pobres. E é o sentido do nome de Lázaro. Mas ainda que Moisés e os profetas, é Jesus que nós devemos escutar para agir como ele. Talvez a catequese que o evangelho deste domingo nos apresenta nos pareça demasiado radical. Não temos o direito de ser ricos? De gozar os bens que conquistamos honestamente? No entanto, convém termos consciência de que cerca de um quarto da humanidade tem nas mãos cerca de 80% dos recursos disponíveis do planeta. E que três quartos da humanidade tem de contentar-se com os outros 20% dos recursos. Eu pergunto, isto é justo? É justo que várias dezenas de milhares de crianças morram diariamente por causa da fome e de problemas relacionados como a subnutrição, enquanto o primeiro mundo destrói as colheitas para que o excesso de produção não obrigue a baixar os preços? É justo que se gastem em festas sociais quantias que davam para construir uma dúzia de escolas ou meia dúzia de hospitais num país, o quarto mundo? O Conselho Vaticano II afirma Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para uso de todos os homens e povos. De modo que os bens criados devem chegar equatitativamente às mãos de todos. Sejam quais forem as formas de propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos, e segundo as diferentes e mutáveis circunstâncias, deve-se sempre atender a este destino universal dos bens. Por esta razão, quem não usa desses bens direito não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. Diresto, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias? Nós perguntamos como é que eu me coloco diante dos bens? Vejo os bens que Deus me concedeu como meus, muito meus, só meus, ou como dons que Deus depositou nas minhas mãos para eu administrar e partilhar, mas que pertencem a todos os homens? Por muito pobres que sejamos, devemos continuamente interrogarmos para perceber se não temos um coração de ricos, isto é, para perceber se a nossa relação com os bens não é uma relação egoísta, assambarcadora, exclusivista. Há pobres cujo sonho é apenas levar uma vida igual a dos ricos. E não esqueçamos, é a palavra de Deus que nos questiona continuamente e que nos permite a mudança de um coração egoísta para um coração capaz de amar e de partilhar. Durante a sua vida, o rico de quem ignoramos o nome conheceu uma certa felicidade, enquanto que o pobre Lázaro conheceu a infelicidade. A felicidade nesta terra é efêmera, pois está ligada às riquezas. A infelicidade é provisória porque a verdadeira riqueza será dada. Então, é preciso que a morte intervenha para que cada um encontre o seu verdadeiro lugar e a justiça seja feita. O pobre é elevado, ele que tinha sido rebaixado, ele a quem os cães vinham lamber as chagas. Quanto ao rico, é enterrado, ele que trazia vestes de luxo e fazia festins somptuosos. São os pobres que são exaltados porque esperam a consolação de Deus. São os ricos que são enterrados porque procuram a sua própria consolação. E nós, hoje? Lucas, põe em cena um homem rico fechado no luxo, que não tem mesmo qualquer olhar para o pobre Lázaro que está à sua porta. E nós, hoje? Ricos ou não, diante de todos os desastres do mundo, temos um olhar diferente para todos os Lázaros da nossa sociedade? Ou ficamos-nos por um simples relance na tela da televisão? Ou vimos os golpes discretos à nossa porta? Ou serão somente cães a dar-lhes assistência? Meus irmãos, o Senhor nos convida a reconhecê-lo nos pobres que cruzam a nossa vida. Desta forma, estaremos preparando um lugar no céu. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.